Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da SkinShare. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Galera, novo sorteio rolando aqui, uma Bowie Knife Tiger Tooth. Pra participar, muito simples. Me seguir no Twitter e no Instagram, é arroba CSRFPS. E se registrar aqui na XSeedMe. Vai ser uma plataforma que tá chegando aqui no Brasil, semelhante a GC, FaceT. Vai ter vários campeonatos aqui. E pra você entrar nesse sorteio, além de me seguir no Twitter e no Instagram, você precisa se registrar aqui. Só ir no link aí que tá no comentário fixado, clicar aqui em registrar-se e pronto. Você se registra com seu e-mail e já tá participando. Bora galera, de novo aqui com a saga retornando ao global. A gente pegou o Supremo no último episódio, que a gente jogou pra recuperar a patente. E agora, vamos buscar o global. Se você acredita que eu vou retornar nesse vídeo, coloca aí. Eu acredito no global. E a hashtag desse sorteio, do vídeo de hoje, vai ser... Hashtag... MM. Beleza? Hashtag MM. Like no vídeo, hashtag MM. E vocês podem concorrer ao sorteio da faca. Ó, ó, ó. Walk. Um pontinho só que abre no spray. Olha como pega o bebê. Olha o tapete. Ponto tá fechado, ponto tá fechado. Tudo bem, meu amigo? Quem falou? Tem biblioteca onde. Eu vou pegar ele. Sai, virgulhinho. É, tá com outline thickness. Tá com draw outline, sabe? Vou fazer um HE meio e pular no rato ali, pra não tomar HE. Ó, galera. Quando você pula rato aqui, você meio que se livra das HEs. Pode molotovar direita, eu vou smocar. Beleza. Toma. Agora eu tenho que tomar cuidado com o avanço aqui do cara tapete. Pode ter um maroto aí na A ainda. Tapete. Só vou parar aqui pra não perder a arma. Se lascou, furinho. Mas ag月, euh... ... ... ... ... Desgraçaram o smoke aqui já Tá Dá uma smoke aí, faz aí, furinho, caixão Beleza, beleza Sabe fazer? Eu faço então, faz pro CT aí Banguei no telhado Vou molotovar BTT Ah, o off saiu pro bomba Boa, caiu Vou botar com a mira do TEP aqui All my way to plant Eita Como assim antigamente, você acha que tá ruim? Eu acho que só cresceu, depende do interesse de cada um, né? Eu, por exemplo, me afastei um pouco de assistir os jogos É que sim, vai voltar a ser uma coisa nova, né? Tudo que é novo chama atenção Vamos lá mesmo Tem que entrar meio aí Smocar um lado Nip No meio Peguei um banana Peguei um banana Meu Deus, que demorinha, hein, galera Senta aí Os dois aí Nip Os dois, os dois Mas vai nele aí, mano O outro tava área 2 Pode ir B Tá bom Vai manter o rerun quando ele instalar a loja Exatamente, né, Matheus? Com certeza Claro, claro, claro Sempre Entrei Entrei Nip Já Melhor aí é a galera Vira 9 Pode ter chucha, calma Melhor aí é o B Melhor aí é o B Tem costa Melhor aí é o B porque eu já entrei aqui Tem costa já Vem, vem, vem Vem, vem Eu tô CT, eu tô CT Vamos B Mas eu não, tava costa Não, não, é o costa É o cara que tá na nossa base Sim, tá bom Tá aqui, tapete Não, 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 não É, já 31 agora Peguei um banana Vem, Nip Eu vou botar mais aqui, tem mais um aqui Peguei outro É o da AI Eu tô aí no tapete Flashbangs Vou jogar jogo da velha aqui, foda Vem, bora Vem, bora Quem perder, pagar a coca Isso Se quiser, ele bateu Peguei um Os caras tão rirando também, tá? Não, tá aqui, tá aqui na galera Meio Koss Vim pegar essa aqui ou aqui? Mano, eu vou matar o primeiro cara Com uma bala de eagle Andando pra frente Uma bala de eagle andando pra frente Uma bala de eagle andando pra frente Não vai ter possível Não vai ser possível Agora eu pego esse cara nip Mangamei pra eu pegar esse alp nip Tá, eu fiz aqui É um A e um B agora Peguei o up aqui Vou pegar C4 ou com C4 Não deu Não deu Não deu Nossa Scalte xuxi Scalte xuxi Eles estão lá, tá? Onde? Não, não, não Olha o primeiro Tá aqui Minha 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 Galera Novo sorteio rolando aqui Uma Bowie Knife Tiger Tooth Pra participar é muito simples Me seguir no Twitter e no Instagram É arroba CSRFPS E se registrar aqui na Exceedme Vai ser uma plataforma que tá chegando aqui no Brasil Semelhante a GC, Feist Vai ter vários campeonatos aqui E pra você entrar nesse sorteio Além de me seguir no Twitter e no Instagram Você precisa se registrar aqui Só ir no link aí que tá no comentário fixado Clicar aqui em registrar-se E pronto Você se registra com seu e-mail E já tá participando Beleza Tocou a caverna Último banana No carro aí Então toma Tá lá Acabar que você não usei Showmaker Nada tópico Toma Vou buscar em casa Se eu passar do Scout aqui sem morrer 2,5 Ah, tem mais um Tem um N-74 Ah, três deles Xiii Eu que tô lá Tá 3 B Uns 2 de 12, se parro Vou bagar uma e cai Fiscina Escreve, esquerve GG, agora o global vem ou não? Agora o global vem? Hashtag MM Pro sorteio de uma faca Da USP Erics Ou AK Slate de todos os vídeos Ô Virgula, me dá um Worm Boost aqui Sabe, de pé, de pé Ah, morremos Corre, corre Xuxa entrou, fudeu Ai, tomei na smoke, irmão Meu Deus Entrou lá já, galera Ah, pelo amor de Deus, velho Plantando e o outro lá Direito, direito O Virgula tem um spray engraçado Mas pega, né, mano Será que o global vem? Será que o global vem? Meu Deus Agora vem, agora vem Não vem Que jeito Vamos ver Então, geralmente eu pegava de primeira Não veio Valeu, galera Deixe seu like Deixe seu like Hashtag MM E assiste o vídeo todo, né Se você chegou até aqui Muito obrigado Um beijo E até a próxima E é GG E é GG E se abraça Moleque sai no pinote Esses bonecos sem braço Na posição de pote MNR é pigode CSR até pigode Maluco é patente alta E nem precisa de bigode Então streifa, banga Ruxa, mata Puxa uma de gol e dá um giro na lá E aí